Já pensando nos próximos adversários na fase decisiva, o Santa encerra hoje esta primeira fase, a fase de classificação da Série C contra o Ferroviário do Ceará. E a grande dúvida é se Martelotti vai poupar ou não os jogadores pendurados. O time que mais venceu na Série C. 11 vitórias em 17 jogos. Durante a maior parte da Série C, o Santa Cruz foi a equipe que menos perdeu na competição. Até duas rodadas atrás havia sofrido só uma derrota, mas daí engatou logo duas seguidas. Sem problema, porque o time já está com o primeiro lugar assegurado para a próxima fase. Se perder hoje novamente, não muda nada na classificação. Mas não há como negar. Chegar à fase decisiva, vindo de três derrotas seguidas, tem um peso negativo que o Santa não quer levar. Por isso, é tão importante vencer o Ferroviário. Só que nessa partida, tem jogador que não pode nem sonhar em levar um desse aqui. Seis jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos. O zagueiro Dani Moraes, os laterais Tote e Augusto Potiguar, o meio campo André e os atacantes Lourenço e Pipico. Sim, o artilheiro do Santa está ameaçado. Se levarem o terceiro cartão amarelo hoje, ficam fora da primeira partida da próxima fase. O técnico Marcelo Martelotti não está disposto a sofrer mais uma derrota, mas não quer correr o risco de perder jogadores importantes no primeiro jogo da próxima fase. Então, o que fazer? Ele já sabe. A gente tem a ideia de que alguns devem ser poupados, a gente não pode ter um risco muito grande de colocar todos esses jogadores ao mesmo tempo, mas alguns desses atletas devem jogar. E não vai ser essa situação de estar pendurado que vai mudar a atitude dos jogadores. Os jogadores têm consciência da sua situação individual. É se comportar direitinho para chegar todo mundo são e salvo para brigar pelo acesso.